E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation! Bora para mais ofertas dessa semana da PlayStation? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Mass Effect Andromeda, edição recruta stand. Ele está saindo por R$ 37,62 com uma economia de 65%. Essa oferta termina no dia 23 do 6. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Far Cry Primal Digital Apex Edition. Ele está saindo por R$ 39,59 com uma economia de 67%. Essa oferta também termina no dia 23 do 6. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Star Wars Battlefront II. Ele está saindo por R$ 20,87 com uma economia de 75%. Essa oferta também termina no dia 23 do 6. Mas para quem for assinante da AirPlay, ele está incluído no pacote deste mês. Então é só aproveitar! Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é um 2Down. Ele está saindo por R$ 49,75 com uma economia de 50%. Essa oferta também termina no dia 23 do 6. Mas para quem for assinante da Playstation Plus Extra, esse jogo está incluído, beleza? E o último, mas não menos importante em jogo da nossa lista é o Horizon Zero Dawn Complete Edition. Está saindo por R$ 69,65 com uma economia de 30%. Essa oferta também termina no dia 23 do 6. Mas para quem for assinante da Playstation Extra, esse jogo também está incluído. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation de todo o povo brasileiro. Se inscreva no canal. 5. 6. 6.